Jesus, é assim que oramos gratos, amém. Então como oramos, a gente tem compartilhado aqui nesses dias, a semana passada, nós falamos de Moisés, de Salomão e a noite de Davi, como homens que mesmo no passado, como Abraão antes, Moisés e Davi durante a velha aliança, desenvolveram com Deus de toda a terra, um relacionamento extraordinário de paternidade e de amizade, hoje de manhã, eu espero num tempo oportuno, repetir novamente e continuar o tema que abordamos de manhã, usando a vida de Saul, nós falamos hoje de manhã e o tema foi, Saul, o rei escravo de si mesmo. Temos falado aqui, preste muita atenção nisso, que a partir do momento em que o Espírito Santo veio e nos fez enxergar quem éramos separados de Deus, vida sem propósito, vazio, em trevas, sem forma, ali nós começamos a ter uma experiência com Deus e o nosso Espírito foi vivificado e nascemos de novo. O nosso novo nascimento, que diz lá em João 3, pô pastor, estou visitando, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é você ressurgir para Deus, porque o pecado nos separou de Deus. O novo nascimento é quando algo acontece no teu interior, que gera fé, fé para a salvação e acreditar naquilo que você não acreditava, em Deus e em sua palavra e a partir daí ganhar uma nova natureza, mas esse é o começo, é só o começo. Não adianta uma criança nascer e ser largada num berço, ela precisa desenvolver e não adianta uma criança que foi cuidada no berço, quando chegar a adolescência, a mocidade, a maturidade, é necessário o desenvolvimento e o crescimento e há uma vida cristã a ser desenvolvida e acredite nisso, eu creio que a maior glória de Deus, depois de termos nascido de novo e nos tornarmos filhos de Deus, a partir daí, nos despojarmos de todas as mentiras, que ao longo do tempo foram inseridas na nossa vida. Como hoje de manhã estava ministrando e falando aqui, todos nós nascemos escravos do pecado, tínhamos como o nosso pai, de acordo com João 8, 44, o diabo, nascemos separados da glória de Deus, mesmo tendo bons atos, boas atitudes, não comprometendo com os meus atos da sociedade, mas do ponto de vista de Deus, separado dele, morto espiritualmente, e aí eu nasci de novo, e a partir daí, agora vai começar a transformação, Paulo ensina em Efésios 4, ele fala para a igreja, ele não fala para a gente que não é povo de Deus, sobre, a gente não precisa mais agora andar como andam aqueles que não tem a vida de Deus, que não são templo do Espírito Santo, porque ser templo do Espírito Santo é ser igreja, isso aqui é um prédio pessoal, igreja é um corpo vivo, e ele recomenda, ele recomenda que, no versículo 22 do capítulo 4, que quanto ao trato passado, ou seja, a velha vida, o modelo antigo ele tinha, ele está aqui ensinando, ele está ensinando agora, o andar do crente, ele está no capítulo 4 de Efésios até o final do capítulo 3 de Efésios, ele ensina a posição do crente, que ele está assentado nas regiões celestiais com Cristo crente é descansado, porque a posição dele é nas regiões celestiais, e do capítulo 4 até o capítulo 6, no versículo 9 ele vai nos ensinar o andar da nossa nova vida, o desenvolvimento da nossa vida espiritual e ele nos ensina a importância, de nós, nos despojarmos daquilo que é velho, que quanto ao trato passado vos despojeis, se livre, joga para fora, vos despojeis do velho homem, olha só, Romano 6,6 diz, sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, e não servíssemos mais assim ao pecado como escravos, porque quem morreu juntamente com Cristo, está justificado do pecado e semelhantemente, se morresses com Cristo, assim como você morreu com ele, o velho homem, ressuscitasses com Cristo para uma nova vida, e nessa nova, nossa nova vida, inclui o despojamento, do quê? do velho homem, do que prioritariamente? de uma mentalidade agora, nascidos de novo, nós precisamos nos livrar e colocar novos pensamentos para não andarmos com uma mentalidade de escravos muitos crentes nascidos de novo, não há dúvida vão tudo entrar no céu por graça porque ninguém entra lá por transformação ninguém entra lá por ser bom vai entrar pela graça e misericórdia de Deus não há mérito nenhum agora para vivermos nessa terra na terra não precisamos de transformação para viver no céu nós precisamos de transformação na nossa mente para viver na terra precisamos de transformação na nossa mente a transformação basicamente é tirar as mentiras é não aceitar as mentiras por exemplo você foi treinado pelos seus pais na tua infância do lar que você vem você se lembra de ter sido lembrado pelo teu pai ajudado pelos teus tutores a questionar pensamentos errados a criticar pensamentos errados que vem na mente julgamentos errados das pessoas a criticar ideias que nós acreditamos eu ministrei aqui há dois domingos atrás sobre aquilo que Augusto Cury chama de RAM registro automático da memória nós temos algo aqui o córtex cerebral que está registrado toda a nossa história subdividido segundo os que estudam e eu creio creio profundamente nisso subdividido em três sessões que são arquivos da nossa memória porque se tem algo que a gente não pode parar é de pensar e a gente vê ouve é tocado então a gente pensa e o que a gente pensa a gente sente a gente vai arquivando e vai guardando nas nossas memórias então temos lá aquela janela neutra que é a janela dos números informações telefone que não gera nada em nós tem as janelas light que são aquelas coisas boas as boas emoções da vida mas tem a janela killer assassina que está registrado toda a nossa história negativa lá na nossa mente e que diante de pressões e de situações da vida quando estamos sendo confrontados essas janelas assassinas se abrem e nos tornamos escravos de nós mesmos somos capazes de cometer atrocidades que jamais podíamos imaginar nós vimos hoje aqui de manhã como Saúl era um rei empossado estuda isso na sua casa e estude a vida de Saúl porque não é a dele é a nossa ele é um modelo ele é uma figura de alguém que foi chamado por Deus eu acredito profundamente na salvação na vida eterna dele porque Cristo morreu pelos pecados dele mas ele é um exemplo de um cara que foi empoderado por Deus foi ungido o Espírito do Senhor veio sobre a vida dele mas ele não foi transformado na sua mente ele trouxe para a sua história de vida e continuou trazendo para a sua história de vida todas aquelas aquelas questões do seu passado principalmente da sua origem da sua família nós vimos isso em Juízes 19 ao 21 leia isso em sua casa sabe o que é um cara rei ele se torna um rei ele era filho de quem o capítulo 9 começa dizendo assim filho de um homem Saúl era filho de um homem ou pela madrugada a geração de Saúl ele era da tribo de Benjamim de Jibeá sua história de vida era o seguinte houve um problema sério lá seu povo mataram a mulher de um levita se relacionando usando o corpo dela porque na verdade os homens queriam se relacionar com o levita e houve uma guerra 600 homens da tribo de Benjamim fugiram da guerra o resto morreu nisso 400 mulheres de outra tribo virgem se tornaram mulheres desses homens e esses homens depois raptaram algumas mulheres para viverem com ele então a tribo de Benjamim era uma desgraça era uma vergonha e Saúl no meio disso Deus chama Saúl porque que Deus chama Saúl porque isso é a graça de Deus porque esse é o mistério de Deus Deus chama pessoas do buraco da sua existência das calamidades da sua história você sabe que esse cara ouviu ao longo da vida dele quando se falava de família quem são os teus pais os teus avós provavelmente seu avô quem é o seu avô quem era o seu avô o meu avô o meu avô era um daqueles dos 600 que fugiu lá para o morro depois de Israel veio destruir toda a nossa família e sua mãe a minha mãe era uma daquelas 400 mulheres que deviam ter ido lá para o morro para adorar ela não foi eram virgens aí se tornaram mulheres desses caras imagine a marca que essas mulheres trouxeram em suas vidas imagine as marcas que esse cara trouxe quando ele se tornou um rei de Israel eu fico imaginando as janelas killers se abrindo Saúl ele é uma figura de uma pessoa que se gloriava das suas misérias porque o nosso passado o nosso passado é um passado de queda a gente vem de Adão e se não bastasse isso tem a nossa história natural de um povo brasileiro que nascemos e viemos de descendentes de escravos olha olha a esfera espiritual que esse nosso Brasil tão amado e maravilhoso foi fundado encosta um navio aqui de grosso modo com escravos com gente que bandidos que não eram aceitos chegou aqui pulo pra cá encontra uns índios umas mulheres e começa aquela loucura toda nós não temos uma história como brasileiros de conquista de empreender aí a gente por exemplo o povo americano que tiveram que conquistar todas aquelas províncias da Inglaterra são pessoas patriotas são pessoas com uma autoestima assim que você fala esses caras são petulantes bem tudo não é isso não eles tem uma identidade nesse sentido definida eu estava num evento como esse aqui ó num culto entrou um senhorzinho lá com a fardinha dele que participou lá das guerras o culto parou Carlinho parou o povo ficou em pé começou a celebrar e honrar e aplaudir aquele homem porque é uma compreensão clara da sua pátria então nós recebemos todas essas cargas do jardim do Éden e se não bastasse de tudo isso e aí a gente vem pra igreja e está escrito lá em João 8 e conhecereis a verdade e a verdade te libertará se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres aí nos apresentam o céu como uma loteria esportiva o grande prêmio do falido é ir para o céu e a gente se agarra a isso aí vem o ensino de Arminio um holandês que ensina assim ó pra você se tornar filho de Deus Deus fala com você mas você precisa responder porque se você não responder se você não acreditar você não vai poder ser filho de Deus você é um escravo morto e você precisa ajudar Deus pra se tornar filho dele ô que loucura e tem mais depois de você se tornar filho de Deus anda direitinho faça as coisas certinhas porque se você não andar de acordo da cartilha de acordo com a cartilha você vai ser o teu nome vai ser apagado do livro da vida ou seja mais ou menos assim o sacrifício que Cristo realizou o sangue que Cristo derramou pro você como tá escrito em Hebreus 4 que foi um sangue tão perfeito que foi derramado uma só vez que porque o sangue de animais da antiga aliança não poderia aperfeiçoar o cara mas justificava ele durante um ano a Bíblia diz assim quanto mais o sangue de Cristo que foi oferecido de uma vez por todas aperfeiçoará para sempre aqueles que foram salvos ô aquele que o pai me deu de maneira nenhuma lançarei fora e aí nós trouxemos a mentalidade do medo para dentro da igreja as pessoas servem a Deus por causa de medo as pessoas dizimam por causa de medo as pessoas trabalham na igreja por causa de medo tudo com mente de escravo e aí você vai para 1 João capítulo 3 versículo 1 e está escrito assim vede com grande amor nos tem concedido o pai que fôssemos chamados filhos de Deus por isso o mundo não conhece a gente porque é uma coisa louca é tão extraordinário aí você vai lá em Romanos capítulo 8 do capítulo versículo 15 ao 17 fala sobre isso filho aí vem João 1 12 e a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos o que? filhos de Deus é um poder que veio sobre nós agora os filhos de Deus tem andado como filhos ou como escravos? por que que tem pessoas que não querem nem saber da igreja? querem nem saber da igreja porque tem mentalidade de escravo quer um exemplo? nós temos falado tanto nisso aquela parábola de Lucas 15 Deus Espírito Santo está levando a gente aqui a tocar nesse tema da parábola do pai que tinha dois filhos para você que está visitando é muito simples tinha um homem que tinha dois filhos um filho mais novo chegou o pai e falou pai quero ir embora me dar minha herança matou o pai no coração se mandou e foi embora gastou tudo perdeu tudo fora do tempo estava lá comendo bolota de pó falou assim vou servir os do meu pai com a melhor do que vou voltar para a casa do meu pai vou falar assim pai pequei contra o céu e a terra não sou digno de ser chamado teu filho aqueles discursos aqueles discursos idiotas de crente que quer justificar-se por si mesmo pequei contra o céu e a terra já não sou digno de ser chamado teu filho me aceita como um dos teus empregados pai nem deu atenção para aquilo a hora que viu o filho já pulou na garganta dele já abraçou o cara beijou o amor e trouxe já mandou fazer festa e mandou pegar o tambor chamou o pessoal da comunidade da Graça Emelio e Mataraz para fazer um som lá e vamos fazer festa que coisa linda sabe o que aconteceu? o filho que vivia dentro de casa Lucas 15 o filho viu o irmão chegando baseado nas loucuras que o irmão fez imagina a cena imagina a cena o paizão lá no meio chamando os empregados vamos fazer festa vamos nos alegrar de repente de repente vem um cara lá murcho Lucas 15 versículo 26 pessoal ouça isso o filho um filho que tinha mentalidade de escravo e foi embora de casa e outro filho que tinha mentalidade de escravo e vivia dentro de casa como escravo ou seja tem muitos crentes que são filhos de Deus mas porque não foram transformados na sua mente não ficam na casa do pai saem rodando para tudo quanto é canto e outros que ficam mas exigem olha o que esse cara disse olha a cena desse filho mais velho versículo 26 Lucas 15 filho chegou do campo chamou um dos servos do pai imagina a cena pessoal o cara estava lá no campo trabalhando até tarde já na lei era um equívoco ele já estava querendo ser melhor do que o pai dele petulante porque se o pai estava em casa ele devia estar em casa com o pai isso é uma coisa séria chamando um dos servos perguntou-lhe o que é isso aí que está acontecendo aqui que barulho é esse meu que cheiro de cabrito gostoso é esse que comida boa é essa que música é essa aí o servo diz assim e chamando um dos seus servos perguntou que era aquilo versículo 27 e ele lhe disse olha só a cena olha esse servo isso aqui também é o jeito que o servo falou poveda já é um cara também debaixo de mentalidade de escravo veio teu irmão eu fico até imaginando a cena e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são a salvo estão fazendo festa porque teu teu irmão que estava perdido voltou pra casa olha a cena versículo 28 mas ele ele se indignou gente ele se indignou é verdade que se indignar é algo que o Espírito Santo de Deus promove dentro do nosso coração por conta do estado do mundo sem Deus do pecado mas quantos de nós nos indignamos baseado nas nossas justiças próprias e nas nossas taras emocionais com Deus e com os outros você sabe o que quer dizer indignação no grego é igual na língua portuguesa é um sentimento indignação é um sentimento de cólera ou de desprezo um sentimento de cólera ou de desprezo eu não vou te perguntar pra você levantar a mão ou não você é um crente salvo você recebeu Jesus como Senhor da sua vida você tem no teu coração desprezo por algum irmão porque as relações não são simples não é simples relacionamento pra nós vivemos verdadeiros relacionamentos com as pessoas reais não ideais nós precisamos antes de mais nada ter essa compreensão que nós somos filhos de Deus e que minha história do passado foi crucificada com Cristo e que eu sou um agente do amor e que o amor que há em mim é um amor incondicional não é um negócio os crentes que avançam os crentes que são sarados curados livres eles não são simplesmente aqueles que nasceram de novo mas que recebem uma transformação mental aprovável todos os dias da sua vida por quê? porque o que é receber uma transformação na mente? Romanos capítulo 12 tão citado por nós e tão pouco experimentado pela maioria dos cristãos onde diz rogo-vos Paulo está dizendo assim eu estou pedindo clamando para você rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional não vos conforme ou seja não vos molde não pense não viva não seja não haja não vos conformeis com esse mundo o que é o mundo? sistema fora daquilo que é o sistema de Deus é fora da arca não vos conformeis com esse mundo mas transformai-o ou seja transformação metanói novo modo de pensar pela renovação ou pela renovação o entendimento e a mente precisam ser renovados Saú Saú ele era um rei foi empoderado ele foi ungido mas o seu passado o seu passado interferia tão negativamente na vida dele gente isso é uma coisa tão destruidora que nos pegamos aquelas coisas que nos afetaram profundamente nos machucaram imagina Saú por exemplo no capítulo 13 ele recebe uma ordem para esperar o profeta para a guerra os filisteus vêm vindo ele ouve o som do tambor igual o nosso começou a tremer sabe o que ele fez? ele acendeu o fogo por quê? eu imagino que ia abrir uma janela killer lá na mente dele naquela pressão meus pais lutaram a tribo de Benjamim só sobrou 300 homens a minha história a minha história de vida eu venho diante de tudo isso a Bíblia diz que ele sentiu medo ele foi lá e pá acendeu o fogo aí o Senhor manda ele para um lugar não poupar nada no capítulo 15 de Samuel ele vai lá naquele lugar ele poupa o rei Agag poupa tudo e sabe o que ele fala? foi o outro foi o povo foram os soldados por quê irmãos? se nós não tivermos convicção da nossa identidade o mundo externo vai nos sucumbir porque seremos enganados na nossa mente seremos enganados seremos traídos por nós mesmos eu estava meditando hoje à tarde que coisa maluca que coisa doida nós já sabemos e estudamos que o melhor amigo de Saul não era nem o seu filho era o próprio Davi que o amava era um agente de Deus para a vida dele tanto é que um dia houve a guerra contra Golias Saul vinha de uma tribo de gente violenta gente guerreira os caras lutavam poucos e poucos homens de Benjamim naquele dia onde foram destroçados eles mataram mais de 50 mil israelitas antes de serem vencidos era gente violenta a Bíblia diz que Saul onde ele ia? se ele encontrasse um cara bom de luta colocava do lado dele e deu no que deu e quando Golias apareceu nenhum daqueles caras de luta lutaram contra Golias e muito menos ele Davi foi lá ele quis colocar a armadura dele em Davi Davi não quis ele olhou para Golias porque Davi tinha claro que não era ele mas ele era filho de Deus empoderado por Deus e eu vou contra ti em nome do Senhor e o gigante caiu aí aconteceu um negócio na volta todo mundo fazendo festa as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam olha essas mulheres irmãos desculpa hein mulher não é machismo não tudo rejeitada eu fico imaginando essas minas na porta da janela dela tudo doida olha o que elas cantaram a musiquinha que elas fizeram Saul feriu os seus milhares verdade Saul já tinha vencido guerras ele já tinha vencido milhares olha agora porém Davi os seus dez milhares mentira ele não tinha vencido dez milhares ele só tinha vencido urso, leão lá quando ele era pastor mas dez milhares não ele só venceu Golias e ele disse que não foi nem ele foi o Senhor nele mas sabe o que que é Saul tinha uma história tão terrível na sua vida que ele acreditava em mentira você acredita que o outro pode alterar o teu destino e o teu humor você acredita que o outro além de Deus você acredita que um ser humano e não Deus pode impedir os planos de Deus da sua vida o único ser humano que pode impedir os planos de Deus na minha vida sou eu mesmo sou eu mesmo porque seria uma loucura se isso fosse possível sabe o que aconteceu com Saul quando ele ouviu essa mentira olha lá Saul se indignou muito sabe o que Saul achou que aquilo foi uma injustiça está escrito na bíblia não sou eu que estou falando você já se sentiu injustiçado é fácil o que que você faz o cara não vai mudar passou onde você fica você vai ficar lá Saul se sentiu injustiçado injustiçado está escrito aqui porque ele ficou indignado ele teve um sentimento de desprezo de não valorização agora voltando lá para Lucas olha o cara o filho o filho dentro de casa se indignou presta atenção presta atenção nesse ensino da palavra de Deus um ambiente da família Joel é pai que celebra a volta do filho a bíblia diz que Deus faz festa quando um pecador se arrepende quanto mais alguém que está pecando e não é um pecador porque já é filho vem para casa imagina a festa que o pai faz o cara simplesmente se indignou e o Espírito Santo fez assim quando eu li esse versículo aqui ele se indignou e ele não quis entrar mais cedo ou mais tarde se nós não recebemos uma transformação mental todos os dias por causa das questões vamos ficar na nossa justiça própria olhando os atos errados do outro o que o outro deveria ser e com uma capa de religiosidade de petulância mas na verdade feridas na minha alma que poderiam ser curadas no altar de Deus em Cristo por meio da palavra porque o que é uma mente transformada o que será poderíamos passar horas aqui falando mas de maneira muito simples uma mente transformada é acreditar naquilo que meu Pai Celestial falou uma mente transformada é pensar como meu Pai pensa Douglas é sentir como meu Senhor sente é agir como meu Senhor age você já percebeu você já percebeu isso também é mentalidade de escravidão que nós estamos nas nossas relações e as vezes acontecem as coisas e parece que tudo aquilo que a gente sabe conhece de princípio e que ensina para o outro dá um branco na cabeça da gente e a gente comete loucura já percebeu isso por exemplo a gente se altera contra o outro se sente melhor você já assinou uma conversa com o irmão num embate ali numa situação em algum momento da sua vida eu estou perguntando isso para você porque aconteceu comigo você levantou indignado com aquela conversa e foi embora loucura superior autoestima baixa disfarçada de superioridade esse irmão dentro de casa não queria entrar meu Deus sabe o que ele fala aí o pai vai lá o pai vai lá falar com ele porque o pai é amor viu o ápice dessa parábola não é o filho que foi que voltou não é o filho agindo errado o ápice dessa palavra aqui é o pai que agiu da mesma maneira olha o que o pai respondeu e disse a ele versículo 29 eis que te sirvo ele disse pro pai eu te sirvo há tantos anos ó eu sou bom meu eu sei fazer eu sou fiel a você esse meu irmão ele faz tudo errado caramba eu estou fazendo a coisa certinha aqui na célula esse líder está fazendo tudo errado estou querendo lutar junto aqui vejo esse cara aí ou diz o líder pô estou discipulando o cara aqui olha o que o cara não reconhece o supervisor outro dia me disse foi pra mim não foi o pastor William mano você tinha uma supervisão tão maravilhosa tanta gente ah cansei as pessoas não me reconhecem como assim não é pras pessoas quem precisaria nos reconhecer já reconheceu o pai nos reconhece o pai nos ama está escrito em salmos 27 e 10 olha o que o espírito diz Davi dizendo ainda ainda que o teu pai e tua mãe te abandonar está falando dos relacionamentos mais profundos pai e mãe não devia abandonar filho eu quero te dizer pai e mãe deveriam ser as principais referências para a vida dos filhos está em Deuteronômio 6 por isso que Satanás vem derramando esses lixos nas cabeças para que família seja diluída não haja figura de pai e mãe e esse filho seja um cara vitimado agora se você foi esse filho vitimado como Saúl eu quero te dizer não fique olhando para trás prega esse texto ainda que meu pai e minha mãe me abandonem ainda que meu pai e minha mãe não foram exemplo para minha vida ainda que minha mãe e meu pai não me reconheceram não foi mole ainda que o pastor Nadinho não me reconheceu não foi mole ainda que o supervisor não foi assim para mim o importante é o seguinte eu diz o Senhor dos exércitos te receberei e não te abandonarei está na Bíblia está escrito está escrito na palavra de Deus aleluia te sirva tantos anos olha agora sem nunca transgredir o seu mandamento ou seja ele está dizendo assim poveda eu sou melhor do que o outro o que destrói as nossas relações é quando a gente enganado pela nossa história de rejeição e quando alguém peca e falha conosco nós nos sentimos melhor do que o outro e a Bíblia diz não pense você além do que convém nem a quem e nem além eu quero dizer para você repetir hoje de manhã sabe o que é humildade? humildade é pensar de mim o que Deus pensa de mim humildade é ser e não abrir mão de querer ser o que Deus quer que eu seja se Deus me der uma camisa toda floridona e você ficar zoando se papai me der através de um santo eu vou usar e eu não estou nem aí com o que vão dizer porque o papai me deu se o papai me der uma Ferrari irmão se o pai me der uma Ferrari não estou louco atrás de Ferrari não preciso de Ferrari talvez ande um pouco até venda ela para outras coisas mas se o pai me der você vai ver eu andando de Ferrari porque eu quero tudo que o papai preparou para mim eu quero porque isso é ser humilde e você deve querer também porque você é um filho de Deus não queira nada que o pai não quer para você tem mais eu já vou terminar não fico preocupado com o horário lá não me falaram que hoje eu posso ir até nove e meia por causa do batuque qualquer coisa você se resolva com o batuque olha o que ele falou mais sem nunca transgredir nunca transgredir deixa eu fazer uma pergunta para você quem aqui nunca transgrediu quem aqui nunca transgrediu como um filho gente nós estamos aqui diante de um mentiroso mas não é um mentiroso consciente é um mentiroso inconsciente porque ele é enganado pelas suas próprias emoções não é verdade o Senhor Jesus diz assim Romanos a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor que amor? o amor com que eu te amei vede com grande amor nos tem concedido o pai que fôssemos chamados filhos de Deus olha agora terceira fala dele então ele diz eu te sirvo você não me reconheceu eu nunca errei e você me trata assim nunca matou pra mim nunca fez nada e ele vem com a terceira fala de um filho que é filho mas ainda não tem uma mente transformada e age como um escravo age como um escravo e você sabe né irmãos olha aqui um filho que vive como escravo vai entrar no céu mas um filho que vive como escravo não vai reinar na terra e nós fomos chamados para reinar na terra terceira fala dele nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos então se alegrar com o pai e com o irmão ele não queria ele tinha os seus amigos tinha alguns que serviam pra ele e outros não serviam porque que as pessoas vão embora da igreja local porque porque as pessoas param de servir pra ele porque vão porque se acha melhor do que o outro porque que marido vai embora de casa porque acha que tem alguém melhor do que a mulher dele mas na verdade ele que se acha melhor porque que mulher vai embora de casa porque ela se acha melhor porque filhos abandonam os pais porque se acham melhores meu Deus contra a orfandade pessoal eu vi uma cena hoje eu não sei quem viu final da copa da inglaterra chelsea mancester city o jogo empatado prorrogação jogo empatado o goleiro do chelsea davi luiz lá que perdeu o pênalti e outro brasileiro que perdeu o pênalti tava lá o técnico se movimentou pediu pro goleiro reserva um argentino enorme entrar rápido que o técnico queria que o goleiro reserva ficasse no gol na hora dos pênaltis o jogo parou pra ser substituído era um jovem que tava no gol sabe o que ele fez não vou sair não na inglaterra não saio e ficou aquele ambiente e o cara não saiu eu tava olhando eu falei senhor tem misericórdia tadinho dele tadinho dele eu até torci pra que ele ganhasse mas se ele ganhasse ele ia arrebentar aquele técnico e dizer tá vendo como eu tô certo cara porque se entra o outro e fecha o gol e o time dele ganha ele não ia ter mérito na cabeça dele mas o mérito que ele deveria ter é o seguinte eu consegui até aqui agora vai ser o outro empoderar pra gente ganhar uma coisa junto sabe porquê? porque quem tem problema mental um crente que não é transformado ele não consegue ver a vitória e a benção na vida do outro e ficou aquele rolo vocês vão receber notícia vê lá durante a semana vai ser lamentável é técnico que vai embora é o goleiro reserva que não entrou aí deu um murro na parede e machucou a mão aquela coisa toda sabe porquê? orfandade veio teu irmão eu recebi eu tava não dá pra falar tudo aqui por causa do horário eu vou terminar recebeu uma mensagem de uma filha espiritual minha e da Bete aqui amada eu tava escrevendo isso aqui que eu não tô falando quase nada olha prim caiu lá três perguntas você crê em Deus? crê? foi o Espírito Santo que fez você crer não foi? ó isso pode não te levar muito longe os demônios creem e tremem nós nem sequer trememos isso aqui eu acrescentei você conhece a Deus? eu conheço tantas pessoas que faço negócio você conhece tantas pessoas que você faz negócio não é? não é dúvida conhece terceira pergunta Deus é seu amigo? se relaciona com Deus como seu pai? ou se relaciona com Deus como seu pai te tratou? ou se relaciona com Deus como se ele não existisse porque você não conheceu seu pai? Deus é seu amigo? Deus é o meu amigo? por quê? porque em Cristo a gente pode refazer pessoal e isso é a glória de Deus nós ganharmos uma nova mentalidade gente que não foi amada agora em Cristo pode ser amada gente que não foi perdoada agora em Cristo é perdoador gente que achava que não podia dar nada na vida sua autoestima jogada no chão que se disfarçava de humilde hoje pode ser um instrumento nas mãos poderosas do Senhor sabe por quê? simplesmente porque se vê como um filho de Deus deixa eu te perguntar você se vê como um príncipe de Deus? ou se vê como Saúl? mulher que está aqui você se vê como uma princesa de Deus uma rainha Esther? ou você se vê como aquela Vasti? você moço que está aqui você se olha como um príncipe de Deus? uma obra maravilhosa de Deus extraordinário por que você está falando isso? porque isso define o nosso pensamento quem eu sou e eu vou me envolver baseado naquilo que sou amigos olha pra mim não dá mais precisa quebrar essa mentalidade de escravo escravos como Saúl só atira a flecha no outro quer matar as melhores pessoas que Deus colocou na sua vida porque não conseguem enxergar o potencial no outro escravos não veem Deus no outro e eu quero terminar aqui cadê o Fernando Sodré? o Fernando Sodré estava por aqui cadê ele? está ali o Fernando sabe do que eu vou falar eu quero terminar só falando pra você rapidinho eu sei que tem tanta gente aqui ó crente que ao longo da sua vida foi judiado em algum momento numa reunião num culto em um lugar ou na rua chegou alguém e disse assim pra você o Senhor teu Deus te diz diz o Senhor dos exércitos pra você e aí ele vem lá com uma palavra que se chama uma palavra profética e arrebenta você e te arrebentou e te colocou medo porque palavra profética da igreja aí é pra colocar medo no povo então eu quero terminar aqui sabe o que é a palavra profética da Bíblia? que está escrito na Bíblia que o Senhor quer que todos nós profetizemos sabe o que é a palavra profética? palavra profética é isso fica em pé amado como é seu nome? hã? hã? Renato palavra profética eu sou profeta todos nós somos profetas Renato Renato está vivendo um momento muito difícil com a esposa dele relacionamento conjugal tem tratado a esposa de maneira equivocada como muitas vezes nós fazemos aí vem eu eu estou sabendo que aquele lar está meu, está quebrando está por um triz sabe o que é uma palavra profética? uma palavra profética é você chegar nesse homem que está vivendo de uma maneira tão errada e olhar para ele como Deus olha enxergar potencial dentro dele Saúl quando Samuel viu Saúl ele simplesmente transmitiu para Saúl como Deus via ele os homens que? Saúl quando Saúl foi profetizar quem Saúl profetizou não acredito porque os homens não viam ele como um profeta quem é? Saúl Saúl é filho de pai covarde sabe o que o profeta fez? você é ungido do Senhor você vai livrar Israel dos seus inimigos olha isso a história dele era uma história que ele se tornou inimigo de Israel agora o Espírito Santo vem sobre Samuel empodera ele e fala assim agora é você que vai livrar Israel dos seus inimigos percebe a mudança da história empoderar você a dizer assim para você irmão você traz a imagem de Cristo você no casamento é a figura de Cristo para a igreja o Espírito Santo está sobre você querido há amor de Deus no teu coração você tem amor para dar a palavra manda você amar tua esposa como Cristo amou a igreja e eu quero dizer isso é possível porque Deus estabeleceu esse destino sobre a sua vida vamos orar sobre isso e declarar sobre isso irmã quando você vê o teu filho a tua filha debaixo das interferências de espíritos malignos de Exu de Pombagília de prostituição de lascívia de pornografia chega lá e começa a declarar você é um santo do Senhor você é um príncipe de Deus há um destino de Deus para a sua vida porque profetizar na vida do outro é declarar o destino que Deus estabeleceu para ele porque dizer que ele não presta que ele não serve o diabo fala isso noite e dia e a igreja existe para declarar e trazer o pensamento de Deus profetizar é lembrar o outro do destino que Deus estabeleceu para a vida dele e você não precisa ser um escravo dentro da igreja você não precisa ser um escravo andando fora da igreja você não precisa ser um rei como Saúl que não pôde reinar porque ele não transformou a sua mente porque está escrito em Romanos 12 1 que pela compaixão de Deus você pode ser transformado só pela compaixão de Deus o que aconteceu aí com o som meu? está tudo certo? tudo bem irmãos? terminei terminei que eu e você pensemos nisso amém? olhe para quem está do teu lado olhe para quem está do teu lado é uma joia preciosa do Senhor há muito potencial de Deus nessa pessoa que está do teu lado há potencial em todos há potencial em todos nós oh aleluia diga para o seu irmão eu preciso de mim